Oi gente, tudo bem com vocês? Decidi colocar algumas fotos de algumas receitas que eu já tinha feito aqui no canal para vocês estarem vendo. Se gostar, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Agora eu vou deixar vocês assistirem o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri